A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma grande quantidade de maços de cigarro durante uma fiscalização na BR-116, no Distrito de Realeza. A equipe policial abordou um ônibus que fazia a linha do Rio de Janeiro até a cidade de Teoflotone, no Vale do Mucuri. Durante a fiscalização ao bagageiro do coletivo, foram encontrados 2.200 maços de cigarro contrabandeados. Foi constatado a princípio o crime de contrabando, sendo as mercadorias apresentadas na sede da Delegacia da Receita Federal em Governador Valadares. A apreensão realizada no Distrito de Realeza, em Manhuaçu, dentro de um ônibus que vinha do Rio de Janeiro e seguia para o Vale do Mucuri.